Vamos ouvir? Não me diga adeus, hein? Meu bem, quando você partir, por favor não me diga adeus Fale somente até logo, que até um mês eu te esperarei Meu bem, é você que eu amo, jamais eu vou te esquecer E você várias vezes me abraçando, me enchendo de amor e prazer E agora, partindo pra longe, me deixando eu aqui na triste solidade Eu já estou pensando como eu vou viver, quando você partir neste anoitecer Eu nessa casa grande, nessa cama larga, meu bem sem você Mas se daqui um mês você não voltar No prazo que eu te dei pra eu te esperar Eu casarei com outra pra morar comigo aqui neste lugar Meu bem, quando você partir, por favor não me diga adeus Fale somente até logo, que até um mês eu te esperarei Meu bem, é você que eu amo, jamais eu vou te esquecer E você várias vezes me abraçando, me enchendo de amor e prazer E agora, partindo pra longe, me deixando eu aqui na triste solidade Eu já estou pensando como eu vou viver, quando você partir neste anoitecer Eu nessa casa grande, nessa cama larga, meu bem sem você Mas se daqui um mês você não voltar No prazo que eu te dei pra eu te esperar Eu casarei com outra pra morar comigo aqui neste lugar